E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Black Friday, ou melhor, Black Fraude. Será mesmo que teremos uma Black Friday? Pois é, eu vejo muitos e muitos comentários aqui nos meus vídeos perguntando o que é que eu acho, né? Será que teremos muitos smartphones com preços legais, descontos de 80%? Hã? Ou será que teremos muita coisa custando a metade do dobro? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar esses aparelhos daqui e vamos falar sobre Black Friday. Porque temos um agravante, né? Todos os anos, né? A gente tem decepções. Quase sempre, quase sempre a galera fica... Nossa, Gisele, eu não consegui, rapaz. Eu não consegui aquele produto que eu tanto tava pesquisando, tanto tava procurando, passei o ano todinho, mas pra quando chegar na Black Friday não ter promoção, o preço dele. Pois é, acontece. E esse ano nós temos o agravante aí da pandemia, que fez com que o dólar explodisse, né? Tá muito, o real tá muito desvalorizado. E meus amigos, não é? Tudo isso aqui, rapaz, tudo isso aqui, ó. É no dólar. Tudo é feito, é baseado no preço do dólar. Então se o real desvaloriza, né? Consequentemente o dólar valoriza, tudo fica mais caro, né? O nosso poder de compra, a nossa moeda, vale menos. Então, a gente tem essa percepção de que tudo realmente tá mais caro. E é de fato, tudo aumentou. Só que, apesar de tudo isso, nós estamos vendo umas coisas interessantes. Por exemplo, a Magazine Luiza começou a Black Friday dela bem antes, né? Muito antes ali da data mesmo, que é dia 27 de novembro, né? A Black Friday oficial, o dia mesmo. E aí, eles estão fazendo até umas promoções interessantes que eu vi lá, hoje mesmo eu tava pesquisando, foi nesse daqui. Eu acho que foi, não, não tô aqui, não tô com a caixa dele. Que foi no Galaxy S10e, o pequenininho lá. O celular muito bom, por sinal. Com preço muito, muito interessante. Inclusive, ele tá até com o selo ali de oferta agora ou nunca. Que você deve estar se perguntando, eu já sei o que diabo é isso, mas... Me digo que eu tava... Aí você deve estar dizendo, né? Você deve estar dizendo. Eu tava pesquisando um negócio lá na Magazine Luiza e eu vi esse selo aí. O que é que significa? Pelo que eu li, é o seguinte. O produto que estiver com esse selo, ele já está no menor preço, digamos assim, que a loja pretende colocá-lo. É tanto que eles falam que o produto que estiver com esse selo, ele não vai custar mais barato na Black Friday, no dia exato. É aquilo, o preço é aquele. E que ainda tem um porém, né? Se o estoque acabar, se aquele produto encerrar, já era. Pior ainda, você vai perder, assim, a oportunidade de comprar aquele produto com aquele preço. Que eu vi, sim, alguns produtos com preços interessantíssimos lá com esse selo. Não é aquela coisa, nossa, Gesell, eu tava esperando um Galaxy S10, eu ou até mesmo... Não caia, não. Não caia, não. Ou até mesmo esse aqui, ó. Esse aqui que é o queridinho da galera do momento, né? S10 Lite. O S10 Lite. Eu tava esperando ele por R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, mas tá dois, tá dois contos. Eu já vi ele mais barato do que isso. Eu já vi ele por R$ 1.900,00. Também. Uma observação muito importante essa que você fez agora. Porque eu já vi, eu já vi ele mais barato do que ele tá custando agora. Isso é estranho. Eu sei, mas vai acontecer. Vai acontecer isso na Black Friday. Daquele produto que você passou o ano todo de olho nele, tá mais caro do que em algum momento aí que você já viu ele mais barato. Ei, Razeal, então me diga logo, mas como é que eu faço pra não perder as ofertas, pra não perder as promoções? Olha só, gente. Eu vou tentar ajudar vocês, tá? Eu tenho um grupo lá no Telegram chamado GT Ofertas. Eu sempre deixo o link, todos os vídeos tem link pra eles aqui na descrição. É o seguinte, se você usa o Telegram, show de bola, perfeito. Clicou no link, você já entra direitinho, fica lá. Não paga nada, 0800. A gente fica mandando lá várias ofertas de preços realmente interessantes que a gente encontrar de produtos. A maioria das produtos é eletrônicos, assim, né? Celular, notebook, isso, aquilo. De vez em quando a gente posta algumas outras coisas. E pra quem não tem Telegram e não quer instalar o aplicativo Telegram, que é tipo WhatsApp, faz o seguinte, tem embaixo desse link pra você ir pro Telegram, tem um link que você abre todas as ofertas no seu navegador aí, no seu celular ou no seu computador, sem precisar ter o Telegram instalado. Beleza? Então, clica nele. Ah, outra coisa. Eu sempre tô fazendo sorteios lá no grupo. Já foram dois, né? Teve a Mi Band 5 e teve um fone de ouvido True Wireless da Pamu, cara. Um fone de ouvido sensacional. Mi Band 5 também sensacional. E vão ter mais e mais sorteio. Inclusive, se liga, inclusive, na Black Friday eu tô querendo fazer um sorteio numa coisa... Mano, uma coisa top, top, top. Eu recomendo demais que vocês entrem lá. Só que tem um porém. Pra participar dos sorteios, você tem que ter o Telegram instalado no seu celular e você está realmente lá no grupo, porque só ganha quem realmente está lá no grupo. Se não tiver, meu amigo, já era. Não tem chance nenhuma nem de concorrer, nem de participar. Mas agora vamos pra pergunta que não quer calar. Eu sei que vocês se esperaram até agora, até esse momento aqui do vídeo pra eu falar. Quer dizer, ó, vai ter Xiaomi na promoção? Vai ter Xiaomi nessa Black Friday? Eita, eita, rapaz, é complicado, é complicado. Muito provavelmente, não. Muito provavelmente não teremos smartphones da Xiaomi com preços realmente agressivos. Pode acontecer de ter? Pode. Pode acontecer de você achar um Redmi Note 9S com preço legal. Hoje mesmo, ontem, na verdade, ontem, enquanto eu tô gravando esse vídeo, foi ontem, né? A gente encontrou uma oferta sensacional do Redmi Note 9S por menos de R$ 1.500. Um preço que eu não me lembro de ter visto antes, tá? E a gente postou lá no grupo. Quem tava lá no grupo aproveitou e comprou. Quem não tava, provavelmente perdeu essa oportunidade. Então, nós vamos garimpar. Vamos garimpar Xiaomi lá dentro da Amazon e vamos postar no grupo. Então, ó, a rocha vai e entra mesmo, não perde tempo. Agora, por falar em Xiaomi, que tem lá na Amazon, né? Vocês sabem, eu adoro a Amazon. Acho que a maioria de vocês que já compraram lá na Amazon também acham uma loja sensacional. Eles estão prometendo ótimas e ótimas ofertas em produtos vendidos pela própria Amazon, né? Vendidos e entregues pela própria Amazon. Realmente preços excelentes. Vamos ver. Vamos ver. Porque teve o Prime Day, teve algumas coisas realmente em promoções. Não foi aquela coisa toda que a gente esperava. Mas eles estão prometendo, né? Não custa a gente ficar ali. É, eu acredito e desacredito ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acompanhar o Gisele Taveira. Eu vou acompanhar as lives porque vai ter live, né? Vai ter live de Black Friday. Vai ter live antes da Black Friday. Vocês ativam o sininho aí, ó. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação das lives. Quando eu ver preços bons, realmente vários produtos com preços legais. Vou fazer uma live aqui e aí vocês vão mandando sugestões, vão mandando pedidos. Ó, Gisele, procura tal produto aí pra ver se você acha com preço legal. E aí a gente vai, ó, garimpando mesmo, ok? Agora eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês, que é o seguinte. Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês clicam no link, dos meus links aí pra Magazine Luiza, aparece lá Magazine GT Ofertas. E aí muita gente vem me perguntar, Gisele, é tua loja? Já é, tipo, eu cumpro, é tu quem envia o produto, sai do teu estoque, alguma coisa do tipo. Não, gente, não é. É porque é o seguinte, eu sou parceiro da Magazine Luiza, então eu tenho, digamos, que uma vitrine, né? Essa página que vocês estão vendo aí, ela é a mesma coisa da página oficial da Magazine Luiza, só que ela é personalizada, digamos assim, por mim. Pra indicar que eu, né, é uma vitrine do Gisele Taveira. Mas os produtos são vendidos e entregues, né, pela própria Magazine Luiza ou por alguma loja que vende dentro da Magazine Luiza. Porque lá dentro vende, tem a loja oficial da Motorola, tem Americanas, tem Pernambucanas. Essas lojas, muitas e muitas lojas vendem dentro da Magazine Luiza. Ali é só a minha vitrine, e sabe uma coisa legal? É que quando você compra algum produto na minha vitrine, né, eu ganho uma comissão, um valor, um porcentagenzinho pequenininho, mas eu ganho em cima do valor daquele produto. E isso é muito bom, isso me ajuda a trazer mais vídeos pra vocês, mais produtos pra vocês. Então faz o seguinte, se você quer comprar algum produto, você pode clicar nesse link aí, Magazine Luiza GT Ofertas, aí vai abrir a minha vitrine, você pesquisa o produto que você quer, se ele realmente tiver com preço legal, com preço show de bola, você pode comprar e assim você vai me ajudar. A mesma coisa acontece com a Amazon. Eu sou parceiro da Amazon também, só que a Amazon não tem essa vitrine, digamos assim, não tem como personalizar a página da Amazon. Mas quando você compra um produto pelo meu link, aí você clica no meu link e vai lá, pesquisa e compra alguma coisa, eu também ganho uma comissão em cima, né, em cima daquele do valor do produto que você comprou. Isso me ajuda demais, gente, isso ajuda a manter o canal. É dessa forma, na verdade, que a gente que trabalha com internet, sites, YouTube e tal, é dessa forma que a gente ganha dinheiro. Então eu tô sendo transparente com vocês aqui, explicando o funcionamento. Isso incentiva mais a gente a fazer live de Black Friday, live disso, vídeos disso, vídeos daquilo, pra mostrar pra vocês aquele produto e tal. E se você realmente gostar e realmente tiver interesse em comprar, aí sim, você clica no link. Vai comprar, não vai pagar nada mais por isso, né, não é porque você clicou no meu link e você vai pagar menos ou mais. Não, eu não tenho poder quanto a isso. O preço é aquele, eu nem posso aumentar e nem posso baixar, tá? Eu não tenho como, nem que eu quisesse, eu não teria como alterar. Então é assim que funciona o sistema, né, você clica no meu link, a loja sabe que você foi através de mim, e aí se você comprar, eu vou receber sim uma comissãozinha ali em cima do valor do produto, ok? Então é isso, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, é sempre um prazer tê-los por aqui. Espero que eu tenha explicado, né, infelizmente, a expectativa, né, pra essa Black Friday aí, não sei, tá complicado, mas sim, vamos aguardar. E sim, já tem produto aqui, outra colar com preço legal. Então faz o seguinte, clica aí, entra no grupo. O grupo é muito importante, o grupo realmente é muito importante, não só pelos brindes, né, não só pelos smartwatches, fones de ouvidos, caixas de som, essas coisas que eu vou fazer sorteio lá. É bom porque você fica realmente antenado, fica ligado ali nas ofertas, né, como eu falei, teve Xiaomi com preço muito, mas muito bom ontem mesmo, ok? Então é isso, gente, valeu, muito obrigado, forte abraço e tchau!